Ô Malafaia, cê não tá muito desocupadozinho aí no Twitter não, ô palhaço? Ficou o dia inteiro aí falando merda, cê não ia procurar uma rola? Cê não foi pra... Cadê a rola? Cê não tava procurando a rola, rapá? Se bem, né, que com o cheirão do rola e com frota pendurada no seu saco fica difícil. Mas não tem problema não, tá? Cê vai encontrar muita rola quando você for pra cadeia. Distribuição de granada, não! Bom, cê já sabe da... Todo mundo já sabe da treta, né? Cê já sabe da treta. Malafaia chorou, deu xilique, subiu nas tamancas porque um desenho animado da Disney mostrou um beijo gay. Deu uma pala, né? Ficou xingando muito no Twitter, né? É uma importância que essa gente dá pra beijo gay, viu? Puta que pariu. Eu fico pensando onde foi que Judas deu o beijo dele em Jesus, foi? É, a história já tá meio datada, mas eu ainda tenho uns negócios a acrescentar. Aí é o debate, né? Um debate saudável. Tomar no cu. Inclusive, o Felipe Nelson já comentou aí umas paradas aí sobre beijo gay, beijo hétero, beijo gay. A influência que faz nas crianças, né? Essa gente, bicho, tem muita vontade de dar o rabo porque puta que pariu. Não pode ver uma porra de um beijo gay num desenho animado? Fica louco pra dar a bunda? É. O Malafaia acha que conteúdo assim que contém é material, né? Que sexualiza as pessoas, tipo beijo, tipo selinho, sexualiza as pessoas, é? Ele acha, né? Ele acha que é proibido, né? Ele, inclusive, citou a Constituição, né? O Estatuto da Criança, o STF. Então, vamos combinar o negócio? Então, a gente combater a Bíblia nas escolas. É. Vamos proibir criança de meter a mão na Bíblia porque a Bíblia... A quantidade de putaria que tem na Bíblia é filha estuprando o pai. Tem incesto, né? Tem incesto pra caralho. Tem grau de incesto ali com grau de parente que eu nem sabia que existia esse grau de parente. É. Tem escrava sexual. Tem escrava sexual. Tem aquela sodomia gostosa. É. Na Idade do Bronze. É. Naquela época não tinha KY, não, é. O sexo anal era ungido. É. Imagina aquele cu com aquele cheiro de azeite. Vamos citar a Bíblia para as crianças, é. Uma frase bonita que tem na Bíblia que diz o seguinte. E namorou-se de seus amantes, cujos membros eram como de jumentos e cujo fluxo era como de cavalos. É... É... Ezequiel 23, 20. É. Delícia. Vocês não citaram aí o Estatuto da Criança que proíbe, né, cenas eróticas em livro pra criança. Então, bora boicotar a Bíblia pra criança. Ficar com essa putaria. Pô, essa falta de vergonha do caralho. Ah, a Bíblia não pode. A Bíblia é sagrada. Hein, hein, hein. Mas não, não, não. O problema da humanidade é beijo gay em desenho da Disney. A gente tem que boicotar a Disney, que é pra acabar com essa sensualização das crianças. Essa gente retardada, eles acham que não contar, né, pra criança, pros adolescentes, que sexo e homossexualidade existe. Nunca vão dar a bunda, né. É uma excelente forma de evitar gravidez precoce, doença venérea. A igreja tá cheia de gente assim que engravida a menininha de 15 anos, aí corre pra casar, né. Eu sei como é que é o negócio. Eu tenho certeza que a responsabilidade é da Disney, é. É a Disney que tinha que pagar o casamento e a festa e a viagem de núpcias, é. Bom, já entendemos da burrice do Malafaia. Aí ele ficou todo machinho no Twitter, né. No Twitter todo mundo é muito machinho. Não podia criticar o Malafaia, que ele xingava todo mundo de viado. Ah, porque esse gay, porque esse vlogueiro gay, porque essa imprensa biba, etc, etc, não sei o quê. As bichas da imprensa. Se eu fosse jornalista, eu ia fazer um movimento aí, ó. Tá feio o negócio, tá complicado. Malafaia, deixa eu te explicar uma coisa. O Brasil inteiro tá rindo da sua cara, de novo. E vamos combinar, é só 5% dessa galera, né, que é gay, que é lésbica, que é trans, que é travesti. Ninguém é obrigado a comer a sua bunda antes de rir da sua cara, se é que você me entende. Malafaia, você é piada pronta e involuntária. Se fosse de propósito, não seria tão engraçado. Você fica aí pagando de machinho, gritando, dando xilique, dando faniquito. Eu queria ser uma mosquinha, uma mosquinha pra ver. Você todo educadinho, que nem uma bailarina, conversando com o delegado naquele depoimento lá que você foi obrigado a fazer. Eu queria ver. É, é parecendo um garçom francês. Aí aquele retardado que acredita em virgem grávida, cobra falante, dilúvio universal, apela pra biologia. Cara, isso é mais vergonhoso que indútil do Dia das Mães pra Suzane von Richthofen. É, isso aí. Aí vem me falar em direitos humanos. Cara, se bem que você parar pra pensar, é modo desoperante de bandido apelar pros direitos humanos quando faz merda. Meu filho. Com as merda que você faz, você viola muito mais os direitos humanos que a sua bunda. É que eu sei que tá cheio de peregrino. Beijo gay, beijo hétero, beijo de sapo. Isso aí não sexualiza ninguém. Se beijo hétero sexualizasse alguém, não tinha homossexual no mundo. Agora vai dizer que isso aí é incentivo à zoofilia. É, cambada de maluco. Aliás, esses cultos aí, evangélico. Porque você vai no culto evangélico, você nem ouve falar de Jesus direito. É demônio e irregular sexo. É quem trepa, quem dá, quem trepa, quem não pode, não sei o quê. Eu acho que essas putarias que vocês fazem no culto de vocês, sexualiza muito mais criança e adolescente do que desenho da Disney. Aí vem com o papo de ideologia de gênero. Esse papo de ideologia de gênero foi vocês que inventaram. Ideologia de gênero é um discurso vagabundo. Para fazer a homofobia criminosa de vocês parecer uma coisa muito intelectual. Aí é filosofia. Ai, nós somos contra a ideologia de gênero. É, é como comer sagu pensando que é caviar enquanto sai relinchando. É, é muito burro e muito cara de pau. Aí veio o vídeo do Felipe Nelson. É grande Felipe Nelson. É, sou seu fã. Felipe Nelson. Ele botou o pau na mesa. É, e com os pentelhos cor de rosa. Olha, eu achei o vídeo do Felipe Nelson bem maduro, né? É bem educado, né? Perto dos meus então, inclusive. Até se vocês não gostam de falar que ele é vlogueiro Tim, que é canal Tim. Pois é, eu achei o vídeo dele muito foda. Assim como muito foda, foi ele abrir espaço do canal dele para fazer publicidade de qualquer empresa que arrumar confusão com Malafaia. Todas as empresas que Silas Malafaia promover boicote usando os seus fiéis, eu vou fazer campanha de graça. É exatamente isso. Empresas de todo o Brasil, quer ganhar publicidade gratuita no meu canal? Irrite Silas Malafaia. Se você fizer com que ele organize um boicote à sua marca, eu farei campanha gratuita. E o que você acha que vale mais? Silas Malafaia mandando seus fiéis não comprarem? Ou eu, com quase 10 milhões de inscritos aqui no canal, falando para todo mundo comprar o seu produto? Agora eu quero ver. É, agora eu quero ver a gracinha. É, agora eu quero ver a festa. Aliás, Malafaia, você acha que você tem relevância? Você acha que você tem excrescência para boicotar alguma coisa, meu filho? Você não boicota nessa sua bunda? Como é que foi a campanha lá contra o Boticário? Conta pra gente, né? Foi um sucesso, né? Palhaço. Ô, Malafaia, boicota a groselha, vai. Boicota a groselha. Isso. Boicota a joia artesanato. É. Eles ficam fazendo bonequinhos gays. É, vai lá boicotar a joia artesanato. Aí o Malafaia inventou de insinuar, de dizer, né? De deixar bem claro que quer processar o Felipe Nelson. Já, já eu comento essa porra. Que depois fica pior. Aí aparece os puxa-saco, né? Aí aparece os puxa-saco porque eles querem viu com a treta, né? Aí não tem o Pedro Xaner? É, o Pedro Xaner. Aproveitou a carona pra ir lá, né? Cheirar o saco do Malafaia. Olha, é muito nojo. Eu não consegui ver o vídeo dele todo, não. Mas eu cheguei na parte que ele fala do Xans. O cara perdeu mais uma oportunidade, né? Pra descer o pau no Xans. Aí foi encher o saco do Felipe. Olha como é que funciona a cabeça desse vagabundo. Felipe Nelson combatendo a pedofilia na internet. Nossa, que horror. Você está incentivando as crianças a verem pedofilia. Quem ficar vai pagar. Quem ficar vai morrer. Mas ele mesmo não tem coragem de falar um A do Xans. É, ele até trocou o nome, né? Ele falou do 4xan, que não tem nada a ver com isso. Os seus amiguinhos do Dolan Xan e do 55xan, você não tem coragem de atacar, né, palhaço? Eu sei, porque a gente sabe por quê. A gente sabe por quê, né? Inclusive, lembra daquele bait lá do Malone? Né, que ele disse lá no negócio de pornografia infantil? Que o Xerando Rola fez o vídeo só pra espalhar esse bait. Hã? Ele removeu o vídeo. É, tá apagando as pegadas, palhaço? Tá apagando os rastros? Tá com medinha? Agora? É, filho da puta. Né? Eu sei. Eu sei porque você está apagando os seus rastros. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Aí veio o Deseísta que prensa e me solta uma dessa. Sabe o que é engraçado? Essa campanha ele não faz, né? Essa outra campanha ele não faz. Essa campanha aqui ele não tem coragem de fazer. Eu soltei um vídeo falando sobre pedofilia na igreja dia desse. E o que eu acho engraçado é que essa galera não tem coragem de lavar a própria bunda. Aí acha que tem moral pra ficar procurando pedofilia e pelo em ovo de criança. E olha que beleza! Que beleza! Né? Aí pra finalizar a bagunça, pra finalizar a treta, Depois de dar muito xilique, depois de dar muito faniquito, né? De subir nas tamancas. O Malafaia ameaçou processar todo mundo que tá rindo da cara dele. Se bem que bilhões aí pra ele gastar em advogado tem de sobra. Malafaia... Deixa eu te contar um caos. É. Tem um campeão aqui no YouTube que tinha essa mania aí de ficar ameaçando as pessoas de processo. Especialmente criança. Aí ele não fez nada. Tomou no cu. Tem só duas pessoas processando esse cara, né? Deus e o mundo. E se reclamar, ainda tem o Ministério Público no raço desse vagabundo aí. É. Então deixa eu te contar uma coisinha. Você vai processar? Você vai processar? Sabe quem que você vai processar, seu filho da puta? Você vai processar? É muita rola com esse seu cozinho guloso aí quando você estiver na cadeia. Palhaço. Você acha ruim te chamar de ladrão, né? Você acha que é calúnia te chamar de ladrão? Explica essa palhaçada aqui. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não tá gostando? Sai de lá e vai pra outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. Não toque um jugo de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu tô falando aqui. Eu já vi gente morrer. Não, irmão, não toma atitude contra a pastor. Não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Presta atenção no que esse cara tá fazendo. Ele tá ameaçando quem denuncia pastor ladrão de morte. Por debaixo das saias de Deus. Mas é exatamente isso que ele tá fazendo. Ameaça de morte usando a autoridade dele de pastor. E a gente não pode chamar esse filho da puta de ladrão? Meu irmão, você é ladrão. Ladrão. Ladrão da pior espécie. Ladrão que defende ladrão na política, na religião. E acha que tem moral pra xingar alguém de petralha e esquerdopata. Ele acha que tem moral pra sair xingando todo mundo de viado, de biba, de fresco, de gay. Eu quero ver você segurar essa sua heterossexualidade quando você estiver na cadeia, vagabundo. Achou ruim? Processa a minha rola com teu cu, otário. Cantinho do Spam Cantinho do Spam de sempre. Deixa eu conversar um negocinho com vocês, né? Primeiramente, eu soltei um vídeo sobre pedofilia na igreja, né? Que é o vídeo anterior a esse. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de cristãos, principalmente católicos, possíveis. Porque eu acho que o assunto daquele vídeo é muito sério. É muito mais sério do que essa palhaçada que eu fiz agora. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no botãozinho aí das notificações, aí o sininho. E compartilhe com seus colegas, né? Não somente pelo Facebook, porque ó, Facebook é uma ferramenta de merda pra compartilhar YouTube, viu? Como também no Zap Zap, né? No inbox do Messenger. Tem muita gente reclamando que o YouTube não tá entregando os vídeos, né? Nos feeds de inscrição. Então eu coloquei na descrição do meu vídeo todas as minhas redes sociais. A fanpage da Groselha, a fanpage do Iconoclast Incendiárias, meu Facebook pessoal e principalmente o meu Twitter. Me sigam no Twitter. O Twitter eu acho que é a melhor ferramenta, né? Pra você seguir produtor de conteúdo. Pelo menos é a que entrega a informação sem fazer chantagem emocional. Sem ficar pedindo dinheiro pra entregar a informação, né? Que tem que entregar pras pessoas que estão inscritas, que estão seguindo a página. Conheçam também o canal da Groselha, onde eu e outros amigos meus, a gente faz conferência todo domingo, mais ou menos, às 21h30. E se você já é fã da Groselha, eu convido a participar do grupo da Groselha. Lá no Facebook. Seu favor, antes de entrar, leia a descrição do grupo, leia as regras. É. Uma beija do Boggs. Teu pastor é pilantra? Você não tá gostando? Sai de lá e vai pra outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Não toque um giro de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pastor. Não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele.